Doutor Estela Maris, a gente tem observado, há governos que tratam esse papel, essa função da defensoria, até como se fosse uma diversidade ao executivo, ou seja, nessa questão de atender as pessoas, especialmente na questão da saúde pública. Como é conviver com isso, doutor Estela Maris? Eu acho que a gente tem que definir muito bem o papel de cada um, né, Luiz Armando? Qual é o papel da defensoria, qual é o papel político, qual é o papel do executivo? Nessas demandas de saúde que a gente enfrenta, a defensoria pública simplesmente atende as necessidades das pessoas que estão ali naquele momento precisando de um atendimento que, por vezes, já esgotaram todas as possibilidades administrativas delas solucionarem. Por vezes, por questões administrativas mesmo de não conseguir, outras por questões de não saberem se explicar, e outras vezes por descaso mesmo, porque acontece, a demanda é muito grande, a gente sabe disso, principalmente na área da saúde, mas nós enfrentamos isso com muita tranquilidade, porque a gente sabe que está cumprindo com a nossa missão constitucional, que é atender, zelar e proteger essas pessoas, Luiz Armando. Então, quando acontece dos familiares nos procurarem, porque essa pessoa já está internada há muitos dias, a cirurgia não sai, ou o medicamento que tinha que ter chegado não chegou, a gente precisa buscar o poder judiciário para que a gente solucione isso com rapidez. Porque a gente sabe que do outro lado, principalmente na saúde, tem uma vida esperando, e a gente não pode esperar.